Em Presidente Prudente, a Justiça negou o pedido de eliminar feito pelo Ministério Público para suspender o último reajuste da tarifa de transporte coletivo na cidade. O aumento de mais de 10% tinha sido concedido em fevereiro. Na ação, o MP aponta que o reajuste foi elaborado com base apenas nas planilhas apresentadas pelas duas empresas que operam na cidade. E que a Secretaria Municipal de Assuntos Viários, a SEMAV, apenas analisou os dados apresentados e sequer buscou comprovar a autenticidade dessas informações. A Justiça deu prazo de 15 dias para as empresas e de 30 dias para a Prefeitura contestarem a ação do MP.